O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição, avó e neta são encontradas mortas em área de mata na área rural de Caratinga. A polícia militar prendeu um homem. O suspeito é o filho da mulher, que primeiro teria matado a mãe e depois sumido com a filha. A repercussão do incêndio no presídio de Caratinga, que terminou com 12 detentos feridos e outro carbonizado. Idoso de 70 anos é morto com pauladas na cabeça. O corpo foi encontrado por vizinhos, que chamaram a PM. Esse caso aconteceu na cidade de Alpercata. Vale do Jequitionha ou Vale do Lítio? Governo de Minas Gerais realiza para 14 cidades da região nordeste o lançamento mundial de um projeto econômico social. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record